E aí pessoal, estou de volta com mais um vídeo, vamos continuar aqui o detonado do GTA Sandrias Bom galera, nesse vídeo eu vou estar fazendo apenas uma missão, por ser uma missão mais longa Que vai ter 4 objetivos para a gente fazer, não é uma missão tão complicada, mas vai ser longa Eu não sei exatamente para quem que é esse início aqui, acredito que seja uma missão extra para depois mostrar para a gente o novo contratante Porque a gente vai ter um novo contratante de missões, e não vai ser bem um contratante, porque ele não vai contratar os serviços da gente A gente vai ter ele e vai se amostrar lá, digamos assim Beleza, vamos iniciar aqui Parece um G ali, sei lá, diz o nome desse início aqui, o nome dessa missão também se eu não me engano Aí está o Uzi, o ceguinho Num vídeo passado eu falei Ozzy, mas não é Ozzy, é o Uzi porra Como eu disse também, eu tenho uma dificuldade com o inglês ainda Minha pronúncia é uma merda para falar a verdade Mas eu estou tentando melhorar aí Mas o que importa mesmo é que vocês entendam Eu não vou cortar essa corticene por enquanto Para vocês verem o que está acontecendo melhor Para vocês entenderem o que está acontecendo melhor Porque assim, o segurança do Uzi vai nos explicar o nome e quem é esses três malucos aí Que a gente tirou foto no vídeo passado, se eu não me engano Tem esses três malucos aí e a gente vai começar pelo do meio Que é o Gizzy, o Gizzy na verdade é a pronúncia Gizzy E ele tem uma casa de shows, é um puteiro para falar a verdade E digamos que ele é o peixe pequeno da história Porque como vocês sabem, está tendo essa pequena treta aí Pequena não, grande Envolvendo dorgas, mais especificamente maconha Que o Ryder, o Traíder Ryder e o Big Smoke estão metidos aí Vocês viram no vídeo passado lá que a gente tirou uma foto Que eles estavam se encontrando e tal E é isso aí Aí a gente vai lá falar com o Gizzy agora Para fazer missões para ele Só que assim, a gente vai estar pegando Eu acredito que a gente vai estar pegando Digamos assim Uma confiança com ele Com isso Para depois a gente poder ferrar ele Porque como o CJ falou ali Vamos começar pelo peixe pequeno Então ele não quer, digamos, ser amigo de verdade do cara Até porque ele está mexido na treta com o Traíder lá do Ryder Então coisa boa ele não é Vamos ali Vamos ali no clube dele Na casa de shows Ou no puteiro que seja Uma caveirinha ali no mapa Caveirinha azul Nossa, eu fui pelo lugar mais Mais pior de ruim que tem Mais pior de ruim, galera Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos descer aqui Vamos fazer um improviso aqui na verdade Como eu disse Essa vai ser uma missão mais longa Não tão difícil São quatro objetivos Digamos que o quarto objetivo Nossa, eu capotei aqui Que legal Digamos que o quarto objetivo Da missão vai ser um pouco mais longo E vai ter uma dificuldade maior Que os outros Então vamos preparar aí Tanto é que eu recomendo Que vocês tenham bastante munição Para a submetralhadora Que vocês Utilizam aí Independente da qual seja Pode ser uso Ou tech Independente disso É bom ter bastante munição A gente vai usar E vamos lá Chegamos aqui na Casa de shows dele Tá ele aí Esse filho da mãe E são todas as putas dele aí Ele é um cafetão Não sei se eu falei Acho que eu falei sim É um cafetão Então ele tá metido Nessas tretas aí Aí o CJ vai Esqueci a palavra ao certo Mas Ele vai oferecer Os serviços dele Pro G Pro Dizzy E o Dizzy vai aceitar Seguinte É Aí ele vai dar A primeira missão Pra gente Beleza E vocês vão ver Ele tem esse veículo aí Vocês vão ver o nome Desse veículo agora galera O nome desse veículo é Gigolomóvel galera Puta Puta que pariu Eu não tinha o nome melhor Pra um carro não Putz Pelo amor Bom Vamos levar essa putinha Dele aqui Ali em downtown Eu acho que é assim Que se pronuncia Eu acho né Como sempre eu acho Esse vai ser o primeiro Objetivo da missão né São quatro Como eu já disse dez vezes Vamos lá A missão é um pouco mais chata Tanto é que vai ser longa Acho que um O vídeo vai ser uns quinze minutos Assim no No máximo né Máximo no mínimo É no máximo No máximo Acho que mais que isso Não vai não Vou tentar né Porque vai ter uma partezinha A quarta O quarto objetivo Vai ser um pouco mais Digamos longo Assim Um pouco mais difícil mesmo Mas nada de tão difícil mesmo Espero que vocês tenham entendido Ah beleza Vamos continuar aqui Chegar em downtown Deixar a putinha lá É isso aí Missãozinha um pouco chata Não tem nem muito o que falar assim É Porque vai É Vão ser objetivos só de ir em locais E tal Claro que vai ter algumas coisas a mais né Nesse aqui Nesse primeiro objetivo não Simples Deixou ela aí Beleza Agora vamos usar o segundo objetivo Que Aí já vai envolver um tiro também Um tiro até eu também É Vai envolver Bom Agora ele vai dar o segundo objetivo Para a gente fazer aqui Deixa eu ver se ele Deixa eu ver É assim Ele deu um tempo de dois minutos ali Para a gente eliminar Um maluco ali né Que Que é um cafetão também E esse cafetão Tá Acho que Acabando com a clientela dele né Porque O diesel é um cafetão também Então Esse filho da mãe Tá Atrapalhando né Os negócios dele Vamos chegar lá Não é tão Tão longe Da Da onde a gente tá Então dois minutos É mais que suficiente mesmo Vamos chegar ali Vou até cortar aqui ó Fazer um esqueminha aqui Mas tentar não Capotar o Goro móvel Se não me engano Se ele explodir A missão já falha de vez Tem que continuar com esse veículo Até Até o final pelo menos Da missão né Até cumprir os quatro objetivos Bom O impostor Vai tá ali né Impostor E a gente vai Matar ele Eba Vamos chegar aqui galera Ele é meu filho da mãe Na hora que a gente sair do veículo Ele já vai perceber né Que é Que é inimigo E a polícia aqui me viu também O que que eu vou fazer Aproveitar que tem uma estrelinha aqui Pra perder o nível de procurado Não era pra ter acontecido isso Mas como eu bati na polícia ali antes né Acabei me ferrando Beleza Peguei aqui a estrelinha e já era Acabou a graça desses filhos da mãe É Isso só aconteceu na verdade Porque Eu acabei batendo na Na moto da polícia ali mesmo né Mas Às vezes pode acontecer De estar passando por isso Na hora que você atirar né Viu o nível de procurado Então é só pegar a estrelinha ali Beleza Tranquilo Bom Já cumprimos aqui O segundo objetivo Com sucesso Vamos ao terceiro da missão Vamos ter que ser rápido Nesse objetivo também Mas Digamos que um tempo Mais que o suficiente também Se bem que não vai aparecer Um tempo ali né Exatamente Na telinha Bom Bom Seguinte A gente Vai ter que salvar Uma putinha Do Giz ali O que que tá acontecendo galera Ela tá sendo espancada Por um Por uns apostadores né Eles são Mostrados aí no jogo Como apostadores né Na Pelo Giz aí Não sei o que são exatamente E eles tão batendo Na putinha do Do Giz E ele não quer perder a putinha né Senão ele vai perder dinheiro Porque ele é um Cafetão Ali do lado tá aparecendo A vida dela né A gente não pode Demorar muito né Senão a barrinha vai chegar no No final ali né No final No começo Sei lá Enrolei aqui né Tipo A gente não pode deixar Com que aquela barrinha Chegue ali No finalzinho né Da direita pra esquerda Espero que vocês tenham entendido agora Vamos chegar aqui Vamos matar os apostadores Mata esse outro aqui também Beleza Já era Salvamos a putinha Agora vamos pegar o O Gigolo Móvel Novamente Eu já ia falar o Ogromóvel né Porque eu lembrei da malhação A malhação das antigas né Bom Terceiro objetivo Da missão Concluído Agora vamos ao mais O mais difícil Da missão Digamos assim Digamos assim Digamos assim Bom Ele é bem exigente A gente oferece Os nossos serviços Pra ele né E ele Quer tudo de uma vez já Filho da mãe Bom Vamos lá Vamos voltar A Daltal O que tá acontecendo galera Sabe aquela O primeiro objetivo Da missão Que a gente deixou a putinha Lá no Lá no Em Daltal ali né Lá naquele hotel Acho que é um hotel mesmo né Então o que aconteceu É Parece que chegou um Um pastor lá Um pregador Sei lá o que seja E E ele tá tentando converter A putinha que a gente deixou lá E o que acontece O Gizzy não quer Que essa mina seja convertida né Que essa putinha seja convertida Nossa Eu tô quase destruindo o veículo aqui E ele não quer que aconteça isso O que a gente vai ter que fazer A gente vai ter que Meter os tiros lá no No pregador né É Ele aparece no jogo como pregador mesmo Não sei exatamente o nome dele Mas vamos chegar lá Por enquanto não tem um tempo pra chegar Essa missão vai ser um pouco mais complicada Porque O pregador ele vai ter os seguranças E Todos vão estar Em dois veículos né E assim Vai Isso vai complicar um pouco mais Digamos assim E a gente vai estar usando o esquema do Derby O que que é derby galera Derby é você atirar de dentro de um veículo Em outro veículo galera Ou seja A gente vai estar usando as teclas Pra olhar pro lado assim ó Eu vou ensinar pra vocês né Pra quem não sabe Apertando o E no caso do PC Você vai olhar pro lado direito Apertando o Q Você vai olhar pro lado esquerdo E vocês podem ver que ele já mira né Quando a gente olha assim ó Quando a gente aperta o botão E já é possível atirar galera Então Se a gente apertar o E A gente vai estar Apertar o E E o botão esquerdo do mouse Pra atirar A gente vai estar Atirando mesmo Beleza Tirando pro lado Que a gente Apertou a tecla aqui né Espero que vocês tenham entendido aí Apesar da enrolada né Vamos chegar aqui Eu vou tentar acabar com eles O mais rápido possível né Porque o interessante não é É Deixar com que eles peguem Bastante distância de vocês né Porque senão a missão vai falhar né E o veículo também não pode explodir Olha ele aí ó Ele já tá pregando já Ele quer digamos É digamos Evangelizar ela Vai ser um pouco mais complicado Pra mim né Porque como eu disse pra vocês Eu tenho a dificuldade de jogar E falar ao mesmo tempo Ou Quando acontece isso né Ou eu falo merda Ou eu faço merda No No vídeo né O que acontece A partir do momento que a gente atirar neles aqui Eu vou acabar correndo Eu vou tentar acabar logo com esse Esse segurança aqui Esses seguranças né Vamos ver aqui se eu consigo acabar logo Ô filha da mãe Vamos lá É Tem tempo mais que o suficiente né É assim Mais que o suficiente não Não tem tempo na verdade O interessante seria que vocês acabassem logo com esses Com esses malucos do carro preto aqui Aqui já ó Pra não perder tanto tempo Mas eu não consegui Que filha da mãe Zage O interessante é O importante não é verdade É que a gente não Fique tão distante Pelo menos dele né Ele O O pregador e a putinha Tão no Na limousine É Na limousine vermelha Na limousine branca ali ó Ó aí Tô quase acabando com esse filho da mãe aqui E é isso aí galera Não tem nem muito o que falar Na verdade né Acabou E esse filho da mãe Ele continua Eles são tão buco Eles continuam andando né Mesmo após O O veículo começar a pegar fogo ali né Filha da mãe Zage deles Mas vamos subir aqui A ruazinha aqui Eu já sei Já sei mais ou menos né Qual é o caminho Lembrando que Sanfiano aqui Como eu disse pra vocês né É a cidade dos morros né Das ruas quase retas Semirretas mesmo Aqui a gente vai praticamente voar galera I believe I can fly Eu não sei cantar não mesmo Não sei falar inglês Vai se ferrar Então Vamos continuar aqui Vamos voar aqui praticamente galera Ele vai pro lado aqui ó Tem que tomar um pouco mais de cuidado Vou tentar matar ele aqui de uma vez aqui ó Matar ele Não sei exatamente se ele vai morrer né Mas é isso aí ó Consegui o mais rápido possível Acredito que todo mundo tenha morrido mesmo aí Morreu até a putinha né E é isso aí galera Concluído O quarto objetivo concluído Eu consegui acabar com ele o mais rápido possível aqui Mas se vocês demorarem muito né Vai se tornar uma perseguição aí Interminável Eu sei que existe isso Interminável? Será que existe? Ah Acho que vocês entenderam Vocês vão ficar perseguindo ele A cidade toda né Porque tem que matar ele mesmo Bom O que acontece? Após a missão A gente tem que fazer um esquema aqui ainda galera A gente vai ter que passar no pen spray Pra pintar o veículo aqui Pra perder o nível de procurado Então vamos ali no pen spray né Que fica perto da Da garagem Do CJ Porque esse veículo aqui né O O gigolomóvel Ele foi dado como o veículo roubado né Ou seja A gente ganhou o nível de procurado Por estar dirigindo ele E a gente vai ter que se livrar Do veículo No caso Vamos passar ali no pen spray né Dar uma pintadinha nele E já era Vamos perder o nível de procurado Nossa eu dei uma volta aqui Não sei pra que Dava pra virar ali antes E é isso aí galera Isso não foi tão difícil Ainda bem que eu consegui É Acabar com um Com o pregaduro ali O mais rápido possível né Porque senão Ia ser uma perseguição mesmo Longa né Se vocês não conseguirem Acabar com ele antes ali Não tem problema né Ou no mesmo momento que eu ali O importante é não Pegar tanta distância né E assim Mas seria bom que vocês Conseguissem ficar lado a lado com ele O mais rápido possível né Pra acabar logo com isso Senão vai demorar muito mesmo Mas não tem tempo Beleza Vamos chegar aqui Pintar o veículo E já era O gigolo móvel Já era entre aspas né Porque como vocês viram no vídeo passado Eu me ferrei Porque assim ó É quando você pinta o veículo E tá com o nível de procurado As estrelas começam a piscar Durante os segundos Eu acho que uns 20 segundos Mais ou menos E o que acontece A gente não pode fazer nenhum delito Não pode cometer nenhum delito Durante esse tempo Em que as estrelas ali Estão piscando Senão Elas vão voltar né É isso aí Só esperar sem fazer nenhum delito Sem roubar nenhum veículo E tal E já era galera Missão concluída né Antes de terminar o vídeo aqui Eu quero estar falando pra vocês aí Que É Eu não Possivelmente não vou estar postando mais Deixa eu atender aqui né Deixa eu ver ligação de quem Quem que é Perdão A Uzi de novo Acho que vão aparecer as missões pra ele ali A gente vai estar fazendo futuramente E aí O que eu tava falando mesmo Ah Sobre os vídeos Assim Eu não vou estar fazendo vídeos Sábado e domingo Como eu falei pra vocês aí Em vídeos anteriores Nesse sábado e domingo Ontem Antes de ontem Eu já não postei vídeo né Porque assim é um dia que eu quero tirar mais São dias que eu quero tirar mais É Digamos Uma folguinha assim De vídeos né Eu 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 posso até Eu poderia até fazer vídeos né Agora postar mesmo Só de segunda a sexta galera E olha lá Eu não vou nem prometer nada né Porque pode acontecer imprevistos e tal Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Curtam a minha página no Facebook E me sigam no Twitter Até o próximo vídeo galera E aí E aí E aí